E olha só, a Igreja Católica iniciou ontem o período da quaresma, com a celebração da quarta-feira de cinzas. Esse período é marcado também pela campanha da fraternidade. Vamos acompanhar. O período da quaresma serve como preparação para a Páscoa, que será no dia 31 de março, onde os católicos intensificam atos de penitência, caridade e oração. Tradicionalmente, católicos fazem penitência durante a quaresma, como uma forma de reflexão. O ato de não comer carne neste dia ou em algumas sextas-feiras e até mesmo durante toda a quaresma, significa recordar o Cristo que foi crucificado. O período da quaresma marca também o início da campanha da fraternidade, que neste ano vai refletir sobre fraternidade e amizade social. O lema da campanha neste ano é, Vós sóis, todos irmãos e irmãs. Neste ano, a campanha da fraternidade assumida pelo hebiscopado brasileiro completa 60 anos no movimento de oração, conversão e solidariedade, que gerou muitos frutos na Igreja e no Brasil. Serão cinco semanas intensas de mobilização, que culminarão na coleta nacional da solidariedade no dia 24 de março e de todas as celebrações do fim de semana do Domingo de Ramos. O lançamento da campanha aconteceu nesta quarta-feira de cinzas, período da quaresma. Tempo forte, tempo de bênção, de graça. Obrigado a você que está nos acompanhando. Povo de Deus, este é um momento emocionante. Estamos já colocando em prática o tema da campanha, fraternidade e amizade social. Somos todos irmãos e irmãs. E aqui caem por terra preconceitos, ódio, raiva, vingança, para fazermos brotar todo o amor que vem do alto, o amor que vem de Deus. Muito obrigado, porque mais uma vez, 60 anos, a campanha da fraternidade toca profundamente os nossos corações e haveremos de mostrar ao mundo que o amor de Deus vence todos os obstáculos. Durante o lançamento da campanha, o secretário-geral da CNBB afirmou que a ideia do tema nasceu justamente no ano da eleição presidencial. A campanha traz o lema de reconciliação e o resgate dos laços que foram perdidos durante a eleição de 2022, que polarizou o Brasil em torno de Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Tema e lema escolhidos há dois anos pelo nosso episcopado. E naquele momento, em 2022, tocava o coração dos nossos bispos a realidade do povo brasileiro, dividido, polarizado, onde cresce a indiferença, o ódio, a violência. Mas também tocava o coração dos nossos bispos o magistério, o rico magistério do amado Papa Francisco, que na sua encíclica Fratelli Tutti nos apresentou o remédio para esse mundo, a amizade social. Foi desejo e é desejo dos nossos bispos que essa campanha da fraternidade seja curadora das nossas relações, que nós aproveitemos o remédio da amizade social para curar as nossas relações, crescendo e nos convertendo cada dia mais à fraternidade universal.